Boa. Muito boa. Muito. Mas é uma notícia que muda tudo. É, pra sempre. Pra sempre. Sim. É, conta logo, vai. Você que tem que contar que o canal é seu. Gente, eu tô grávida, estamos grávidos, e é isso mesmo. Vou ser papai. E eu vou ser mamãe. E é isso mesmo que vocês leram. E a gente tá muito feliz com essa notícia. Muito. Tava esperando o momento certo pra contar pra vocês, né, mas... Pode, não tem nem momento certo. É isso que eu falo, não tem momento certo. A gente tava esperando só, sei lá, o que a gente tava esperando. A gente tava esperando, na verdade, porque eu tava com anemia, né, boas pessoas sabem, que eu tava esperando ter um ok da Mestre, que tava tudo ok por conta disso. Ela deu... A gente cuidou da anemia dela, tá tudo certo agora. O Eli tacou o fígado pra dentro de mim, beterraba. Fiz ela comer o dia inteiro, beber água, eu fico o dia inteiro falando, vai, bebeu água, já bebeu água, já comeu, vai comer. Foi, e aí a gente recebeu a notícia que tava tudo ok, que tinha passado já a fase da anemia, que a hemoglobina tava mais alta. Então, eu tava bem, que o bebê tava bem, que tava tudo bem. E aí a gente falou, por que não, então já contar? Não é não? Então, o que você achou da notícia? Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E como prometi, vou deixar um curso de como ganhar dinheiro na internet sem precisar aparecer. Vai estar no primeiro link na descrição. Até a próxima notícia. E aí E aí Obrigado.